MÚSICA Jeum becas donde os pránje Sejam bem vindos ao Fã do Meus NÃO! NÃO NÃO FAZ ASSIM NÃO'! NÃO!" ASSIM NÃO'! NÃO! ASSIM NÃO! NÃO! NÃO TE FAZ ASSIM NÃO! ASSIM NÃO! NÃO!!! NÃO! NÃO TE FAZ ASSIM NÃO ASSIM NÃO! Cookie!, Para! Para com isso, para Para com isso, para Para com isso, para Eu disse pra ela parar, mas ela não queria E era um motivo pra desanfiar, só que era de dia Enquanto eu vi que isso era demais, digo quando eu morria Com conta a cadeia não se mete, porque ela já sabia que era de dia Olha Michele, não tem crise, não sei, ela fez o que não desvia Ela fez o que não desvia, ela fez o que não desvia O dedo se dá mais imune, ninguém fala a ideia Com a cabeça perdida no ar, olha para a rodeia Então vem na mesa, o clima está quente Com contato com a tropa do stroma, troca de um pedro que vem A casa do rei já está cheia, essa é a alegria, minha gente A dama só quer rebolar Coisa louca Coisa louca Não me faz assim não Não, 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 assim não Para com isso, para Vem de fora, para com isso, para Vem de fora, para com isso, para Vem de fora, para, é o rei da máfia Com isso, para Vem de fora, é o rei da máfia Ainda na semana Se o vídeo se liga No meio do dia, já que eu pergunto, acho que eu não pudeu da pata Já tivo presente ao futuro, não penso Se toco no frango, não travas com pênis Tipo, vinha-se por milhado Escolta-se o bem, eu sou o pé, eu já pôr Excesso de carne no meio, meu rodízio Acabo com o bar e soltando tudo Sejam bem-vindos à casa do rei Não, 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 assim não Para com isso, para Vem de fora, para com isso, para Vem de fora, para com isso, para Para com isso, para Toma! Legenda Adriana Zanotto